Música Vocês viram esse highlight aí atrás? Sim né? Então, fui eu que editei e quem estava jogando também era eu Pois é, assiste esse vídeo inteiro porque é hoje que você vai aprender a como dar capa de M500 no mobile Mano, então bora ao vídeo que ele tá insano Ok, esse vídeo vai ser dividido em 5 dicas E a última é a que muitos querem aprender Para amassar, velho, em X1, em qualquer X1 que tu vai jogar, a última é mais importante Pra falar a verdade, todas são importantes, mas é lógico que a última é a melhor Sim, vocês viram que eu estou jogando X1 de M500 Mano, essa partida foi insana Se vocês quiserem que jogasse X1 contra mim, deixe aqui nos comentários E lembrando que eu não crio sala, beleza? Mano, a primeira dica Essa, mano, como sempre falo em todos os vídeos Muitos odeiam o que outros fazem Mas gosta muito de usar A primeira dica é ande no analógico Vai tamando seu rabo! Tropa, é sério, mano Eu odeio morrer pra ser analógico Mas eu só mato no analógico, velho, tá ligado É mesmo, velho? Tô zoando, tô zoando Tem hora que eu mato, tem hora que eu não mato, entendeu? Então vai variando, velho Mas sim, essa dica aqui pode te ajudar muito Deixa aqui nos comentários Assim, se você é que fica andando analógico Sou o Zé Analógico, beleza? Eu quero saber E você sabe o porquê Na verdade eles andam no analógico Muitos andam no analógico Simplesmente pra esperar o cara atirar primeiro Então, já fica um complemento Aí pra você, beleza? Pra dar capa de M500 E não só capa de M500 Como conta de todas as armas É por isso, velho Que as pessoas ficam andando analógico Porque elas esperam os outros atirar primeiro Mas é igual aquele meu ditado, né? Muitos gostam de usar Mas odeio que os outros usam É verdade Certo, certo, Tranks No analógico nós sabemos que conseguimos dar capa Mas eu quero aprender no modo Instaplay Beleza Agora, as quatro dicas ficarão pra esse modo Deixa eu fazer uma pergunta pra você Você que tá me assistindo Tá gostando do vídeo De como subir capa de M500? Sim Então, meu parceiro Deixa o like aí, velho Deixa o like aí, meu crio Na moral, pra me ajudar A segunda dica É mude sua sense Ou mude a DPI Sim Isso pode ser meio chato Mas ajuda muito a subir capa Não, não, não É sério Para e pensa comigo Por que vocês acham Que emulador sub capa rápido E sobe capa Tipo, fácil Por conta da sense Ser absurdamente alta, velho Aí lembre-se Antes de você Que tá me assistindo Mudar sua DPI Pesquise qual é o máximo Que seu celular suporta Porque depois vai vir aqui No meu vídeo Vai vir falar assim Trace Você quebrou meu celular Ah, não, mano A culpa foi toda sua A gente tem que falar Pra mim mudar a DPI Mano, tem que fazer Vídeo de comédia Ou não Eu acho que eu não sou Tão engraçado assim, não, velho Beleza, mano Já fala aqui Qual que é a DPI Que você usa Porque eu tenho a certeza Que tem uns aqui Que usam DPI Beleza? Deixa aqui nos comentários Qual que é a DPI Que você usa E, mano A terceira dica, velho Pra dar o famoso capa De M500 É Faça o famoso Puxadão Eu digo isso, velho Porque quando eu tô Muito perto do cara Eu faço a mira E ir lá pro céu, velho Mas pelo menos Eu acerto o capa Pode parecer Me bobeira, né Mas faz diferença sim, velho Você fazer o famoso Puxadão Deu pra entender, né, velho Por que que chama Famoso puxadão Pra quem não entendeu O que que é famoso puxadão, mano É você puxar a mira Com força, tá ligado, mano Sem ficar puxando lento Você puxa de uma vez É isso Beleza Bora pra quarta dica Porém Eu estou voindo E você que tá me assistindo, velho Você pode voar também, mano É só juntar com nós E como que você vai fazer isso? Simples Tu vai se inscrever nesse canal, velho Pois, velho Aqui é vídeo Duas vezes por semana E como você tem um bom coração Tu vai pegar esse vídeo Que você tá assistindo E vai mandar pra morena, né Eu tô ligado Que tu tem aquela morena assim Que você joga aquele duozinho Tu vai mandar pra ela Pros moleques da sua online Pros seus amigos Tu vai compartilhar pra geral, velho Porque você aí É você mesmo Você tem um bom coração E tu vai me ajudar A o que? A bater um K Moça A gente vai continuar A gente vai continuar aqui Batalhando muito Mano, esse X1 aqui, velho Que esse cara aqui Desse arranqueado, velho Foi muito massa, velho Esse moleque que tá jogando Se você estiver vendo no vídeo Quero dizer que Tu joga muito Na moral Mano, vocês aí que estão me assistindo Vocês tem, tipo Um sonho de Ir pra uma game house Esse negócio assim De palos grandes Ser reconhecido Mano, deixa aqui nos comentários Se sim ou não Interage comigo, parça Interage Que é bom ouvir O que vocês pensam também É bom vocês também Falar qual que é a opinião Pro próximo vídeo, velho Isso vai me ajudar muito Pra criar conteúdos Pra vocês, beleza? Esse cara aqui, mano Você era um parceiro? Tu joga demais Mas ele ficou meio Perdidão aí, né Na movimentação do pai É, tá ligado? Beleza, antes de falar A quarta dica Eu quero falar Dois complementos aqui Pra ajudar você A dar a capa Pode parecer meio besteira, beleza? Mas, mano Fique calmo Tem gente que, tipo Vê o cara na frente Já começa a entrar em desespero Aí, ó Tá vendo? Você não pode fazer isso E ficar pulando um gão doente Tô brincando Tropsy já foi errando o HUD Mas Quando você estiver jogando assim X1, qualquer coisa Não fique nervoso Tenta ficar calmo Assim, de boa Porque quando você fica Meio nervosão Não, velho Você não pensa E você faz uns trem Nada a ver Tá ligado? Então Essa é uma dica E complementar Pra você que quer Puxar um capa Tá ligado? Imagina, velho Tu jogando o Mundial Aí tá você Contra o cara X1 Tu vai errar o capa, mano Você fica muito nervoso Mesmo, velho Já erra Você fica meio Tremendo assim Você faz cagada Trunks Só de M500 É, acho que vou fazer o próximo vídeo Só de M500 A quarta dica é Deixe a mira No peito do cara Que eu vou mostrar aqui pra vocês Vou dar um exemplo Você viu que a mira Tá mais ou menos No peito dele Mesmo, tipo assim Não tá no peito, tá ligado? Mas tá na altura Do peito Então, mano Essa foi a quarta Dica Pois é Essas foram as dicas Assim Você vai treinar Você que tá assistindo Treina aí E começa a ver o jeito Que você joga O seu melhor jeito Que você joga Tá ligado? Tipo assim Treina De M500 Pode ser que a primeira dica Não dê certo pra você Não A primeira dica Dá certo pra todo mundo Andando analógico Pode ser que Essa dica A última Não dê certo pra você Porque você pode ter Uma DPI muito alta Ou então A terceira dica Também não pode Dar certo pra você Aí, mano Você vai testando Suas dicas Talvez nenhuma dica Dê certo E você que tá assistindo Aí, você tem um modo Diferente de dar a capa Tá ligado? Cada um tem um modo Diferente de dar a capa Não, na verdade Nenhum mobile Na verdade Mobile Falei merda Mobile, filho É só puxar Dao mesmo Tá ligado? Mas vocês entenderam O que eu quis dizer, né, velho? Treina Treina aí você Pega M500 E vai treinando No treinamento Mil vezes Antes do analógico Fica igual um instant play Fica igual um doente Vai treinando Você mesmo Que tá assistindo Você pode ter um Próprio modo De puxar a capa Tá ligado? Então E só vai conseguir Dar a capa Treinando Se você gostou Do vídeo Esse foi o vídeo Em si Essas foram As 5 dicas aí Pega esse vídeo Compartilha Para seus amigos Para aquele amigo Seu que é boot E para a morena Que precisa dar Uma melhorada Tá ligado? Então Falou Se você quiser assistir Aí Mano Eu fiz um Booyah Com 13 Esse último Ele Ele Desceu da Guarita Certo? Eu fiz o CR7 Estou com 13 G Eu fiz o CR7 Falei Vou mandar Uns emojis Aqui Mandei uns emojis Dez pessoas Me assistindo Mandando emoji Acabou o CR7 Eu falei Meu parceiro Agora que tu morre Agora que teu cu Dá uma segurada Dá uma trancada Porque tu vê um tigrão Desse aqui Ruxando Com um coelho Nas costas E Satama na boca